Bom, aí a gente vai pro capítulo do Sub-Zero, né? Na verdade o Lin Kuei, em geral, né? Que eles vão lá, onde tá lá o exército do Naga, né? No... Onde é que é aquele lugar? É Yang Jin, alguma coisa assim. Templo Yang, alguma coisa. Templo Aluco. É, algo assim. E eles vão lá encontrar o... Ir atrás do Quan Xiu Shang Tsung, o Shao tá lá também. E aí se descobre o plano deles, né? Aliás, por que eles estão no plano terreno? Quem? Ou isso é na exoterra que eles vão? Não, é plano terreno. Plano terreno. O exército do Naga estava no plano terreno ou estava na exoterra? O Naga tá na exoterra. O exército, você fala? É, o exército. Nossa, tá na exoterra. Essa parte que eu fiquei meio tipo... É exoterra. É exoterra. O Quan Chi e o Shang Tsung foram pro plano terreno? Não, porque ali naquele lugar ali, eles queriam despertar aquele exército. É. Pra usar o exército a favor. E aquele exército ficava naquele templo do plano terreno. Sim. Esse exército nessa lore não é o exército do Naga. Pelo menos até onde a gente sabe. É do rei dragão, né? É, então. Rei dragão, do Ien, não sei das quantas. É, fala o nome, né? É. Então, assim, aparentemente não é o Naga. Por quê? Porque a gente vê que o Naga, ele tá no jogo e ele tá na exoterra preso. É um ancestral do rei, não, do general Shao. Ele prendeu o Naga. Ah, isso. É, no final do rei, foi isso. Então, o Naga caiu de um cara super inteligente imperador pra um dragãozão maluco, cara. Um bicho irracional. E eles querem usar o Naga pra derrubar a Sindel, né? É, derrubar a Emeliana. É a Emeliana agora, no caso. Ah, então existe o Naga. O Naga existe. O Naga é o final do rei. Da hora. Mas tá bem diferente também, né? É, e aí eles vão lá, e aí é quando tem, né, tipo, é... Ah, o que a gente tá esperando, né? Os copos contraem o Sub-Zero, né? Rei dragão, Ien. Obrigada, João Vitor. Ien. E aí, né, e assim, desde cedo tava mostrando... Na verdade, na própria sinopse falava... Assim, a gente não escreveu a sinopse falando que o Bi-Han procura poder e não usa isso pra nada, né? E aí o Shang Tsung manipula ele com muita facilidade. Mas assim, nem maripula, tipo, fala, irmão, vambora? Eu não vou. Já é. Já é. E o Scorpion fica contra ele, né? E aí a gente tem algumas lutas aí com o Sub-Zero. São dois campeões, tanto do Sub-Zero quanto do Scorpion, né? É rapidinho, né? É rapidinho. E aí descobre isso, que a intenção dos caras é usar as almas pra ativar esse exército e tomar todos os planos, né, e tal. E, né, você controla depois o Scorpion, aí faz o negócio com o Havik, luta com ele, enfia a cara do Havik no bagulho dele. Essa cena foi bonita. É. Assim, feia, mas bonita. Pois é. A parte toda do Scorpion foi muito da hora. Ele mete o pau em geral ali, né? Geral. 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 É. E acontece o corte, né? O corte no... Sim. No Kuali Yang, quem faz é o próprio Bi-Han, né? Foi maneiro, né? Foi maneiro. É, ele tá com a faga, aí quando mostra a imagem não tem a Kunai de gelo na mão dele, tá na outra e vai... Na hora que ele pegou a Kunai de gelo, eu falei, ah, é agora, é agora. Não tem como, era o pessoal. É legal. E aí eu vi alguém falando aqui, realmente tem razão. Tipo, agora literalmente o Scorpion é o Sub-Zero Amarelo. Sub-Zero Amarelo. Canonizar. Canonizar o Sub-Zero Amarelo. Pô, eu achei que o Bi-Han... Tanta gente foi bonzinha que eu achei que o Bi-Han dessa vez ia passar. Não, não passou. E foi muito rápido pra ele ir pro time do Shanksug. É bem aí, né? É. Eu falei assim, ah, seu Cléber é poderoso, você não quer colar comigo? Você aguenta? Você vai conseguir ganhar? Boa. Então, tamo junto. Acabou. Mas eu fiquei feliz, né? Tipo, eles são opostos, sabe? Bi-Han e Kuali Yang, Scorpion Sub-Zero, eles são opostos e eu gosto disso. Sabe? Eu gosto, mas essa é uma das coisas que eu falei pro David. Eles venderam tanto essa coisa de, não, porque agora eles são irmãos. Não, porque a Kitana e a Milena agora se dão bem, não sei o quê. Que no fim, é a mesma coisa. É, porque tipo, a Kitana e a Milena se dão bem. Sim, mas eu acho que tem uma profundidade maior os dois irmãos que se odeiam do que dois inimigos normais. Não, não, tudo bem. Não, tudo bem. Mas é que assim, pra no final, o Shanksun continuar sendo o cara mau, o Kuali sendo o cara mau, o Bi-Han sendo o cara mau. Tipo, no fim, vamos vender aquela história de que agora é tudo diferente pra no fim ser a mesma coisa de sempre. Ah, sim. É, acho que a motivação dele ir pro lado do Shanksung tinha que ser maior, sabe? Não podia ser um pulo. É, eu acho assim, eu acho que eles tinham oportunidade com o Shao de fazer ele ser um herói nessa história, sabe? Caramba. Eu acho que... Você aceitaria bem isso? Aceitaria. É mesmo? Aceitaria. Eu acho que... Eu até fico pensando... Desculpa. Não, não, é porque eu acho que pela história que eles queriam contar, o Shanksun Kujit tinha que ser do mal. Não tem jeito. Agora o Shao não precisava nessa história aí, entendeu? Ele podia ser um herói da Exoterra, sabe qual é? Um cara honrado e tal, que não tem essa sede de poder toda e tal, eu acho que seria melhor. Ele só pensa na Exoterra, tá do lado da Sindel. Isso, mas isso ele faz. Ele só pensa na Exoterra e ele tá do lado da Sindel. Só que quando ele vê que, tipo, o Liu Kang tá ameaçando a Exoterra, a Exoterra tá acima da Sindel pra ele. Por isso que ele se revolta contra ela. Ele não tem nada contra ela. O problema é que a Exoterra tá correndo perigo. Na realidade do Shao, ele tá certo, entendeu? É. Ele não é mal, de fato. Ele é o campeão da Exoterra. É meio que o que você quer. Só não é na profundidade. É, sim, sim. Então, o que eu ia falar é que quando a gente viu o gameplay de quando você gravou lá na Netherrealm, que ficava aquela coisa, o primeiro capítulo aparecia o Shanksun e aí, tipo, ele, não, mas funciona. E a gente pensando, nossa, será que ele realmente tá injustiçado, não sei o quê? Se o Shanksun não fosse o vilão de novo, o chefão do fim da torre? E se ele fosse o cara realmente injustiçado que tá todo mundo, sabe? Que o Liu Kang, inclusive, fala, não, vou fazer isso com você porque você é mal. E no fim, não. Ele não é. E o Liu Kang tá sendo malvado ali. Exato. Eu acho que ia ser um plot tão mais... O cara só tá sobrevivendo ali. Pois é. Então, assim, por isso que é a minha reclamação com essa ideia de que eles falaram assim, não, a gente vai mudar tudo. Agora é tudo do zero. É completamente diferente. E aí, no fim, não. Shanksun é mal de novo, Quan Chi é mal de novo, Bi-Han também vira casaca. Então, não sei. Mas gostei, gostei. Mas podiam ter feito também isso daí. Já que é pra ousar, ousa de vez, né? Não, tem que ter muita coragem de fazer isso. Essa é a questão. Ué, mas já fizeram tanta coisa aí. Tipo, é um Mortal Kombat sem o nosso Scorpion. Pois é. Mas, assim, você... Eu acho que... Eu acho que eles não teriam coragem de fazer tudo isso. Não mesmo. Eles fizeram pouco. Tipo, a Milena. Essa mudou muito. É uma pessoa importante e tal. Só que, tipo, o Shang Tsung e o Quan Chi, principalmente, cara, o ódio que a pessoa que jogou Mortal Kombat a vida inteira tem com o Shang Tsung e o Quan Chi, você mudar isso, tipo, não, agora eles são bonzinhos, é um negócio barra pesada, sabe? Por isso que eu perguntei se você aceitaria o Shao. Não, o Shao sim, sabe qual é? Porque eu acho que caberia melhor. Porque, de novo, ele era um imperador e tal, ele era mau pra cacete, mas ele era um conquistador, sabe qual é? Tipo, esses dois, esses são os traiçoeiros, mentirosos, manipuladores e tal, o Shao sempre foi muito objetivo direto. Era o guerreiro. Era o guerreiro e tal, domina isso aqui, é mau também, claro. Mas que nesses dois aí, esses dois aí, é complicado. É aquela fórmula do Hermes Renato, né? Má fé mais oportunidade e um pouquinho de falcatrua. É o Shang Tsung e o Quan Chi. Exatamente. Aí, no final, é no final do capítulo do Scorpion que aparece o outro Shang Tsung? Não, não, é bem lá na frente. Não, é depois, né? Porque a gente vai pra Limei agora, a da Milena, é isso. É. É porque, é isso, a Milena vai lá. Então, aí a gente vai pro capítulo da Limei, que é quando ela vai com o Liu Kang, né? Sim. Que nesse momento, assim, dela tá achando que o Liu Kang realmente quer dominar os hotéis, o Liu Kang já sabe, já sabe que tem um conquistador, o Shang Tsung falou, tem que ir lá falar com a Imperatriz, né? E aí é quando aparece o Rick como o Otário. O que ele podia ter feito desde o começo, em vez de enviar três patetas pra resolver o negócio que eles nem sabem. Pô, tem um mau elemento aí. Mas é que ele queria evitar de contar, entendeu? Ele queria todo, ele fez tudo que ele podia pra evitar de contar a verdade. Essa é a interpretação que eu tive. Aí, tipo, quando não deu mais, puta, agora eu vou ter que falar a verdade e fazer o quê?